Olá e sejam bem-vindos ao canal EFI Fácil, aqui em Fala de Jogo Arantes e a gente dá mais um fechamento EFI. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do fechamento, hoje a gente vai ser bem rápido para tentar trazer todas as informações para você de forma concisa. Beleza, então vamos só passar pela Bovespa, a bolsa hoje bateu 129.265 pontos, teve uma alta de 0,67, ainda abaixo daqueles 131 que atingiu na máxima. Hoje teve uma fala do FED, então o mercado de Wall Street reagiu positivamente, então a gente teve uma boa reação do mercado exterior, fez com que o dólar caísse, então no Brasil também o dólar caiu 0,93. Então o mercado realmente está mais animado, investindo nos países em desenvolvimento, isso sobra uma graninha aqui para a gente. Hoje o pão de açúcar subiu, hoje teve vários ativos da Eletrobras, subiu, está inclusive, está tendo uma medida, está sendo votada agora a medida provisória para a privatização da Eletrobras, que muito provavelmente eu acho que isso deve passar, até para talvez fechar as contas do governo. Então isso é uma coisa que os caras vão fechar e devem passar. De qualquer forma, a gente está no mercado cada vez mais animado, a questão das medidas sanitárias ainda estão altas, algumas cidades são fechadas, algumas cidades são complicadas, mas o Brasil tem já ficado mais animado, isso está sendo refletido na Bolsa. Não acredito que nos próximos dois meses a gente esteja 100% assinado, alguma coisa nesse sentido, isso é longe disso, mas a gente vai estar muito mais assim, quando a gente passa de um limite, a questão já nos ajuda. O que eu quero te falar é isso é o seguinte, é um sentimento de ânimo que eu vejo no mercado, e a grande questão é o seguinte, se porte como se ele fosse cair amanhã, mas se posicione para ele subir amanhã, é mais ou menos assim. Se você for entrar, pense que ele pode cair, mas se posicione, entendeu? Eu estou numa visão, tipo, tem muita gente que fala assim, saia, a minha visão não é essa, sinceramente, a minha visão é entre, mas pensando que pode cair, ou seja, não vai entrar com tudo de uma vez só, achando que você está na mínima, porque eu acho que pode cair mais. E se subir, você esquece e vai montando de outra forma, entendeu? Então, o mercado está positivo, acho que a gente está vivendo, o mercado, a gente vai ver ciclos positivos já de shopping, lajes ainda acho que está um pouco mais complicado, o log também está numa fase interessante, algumas ofertas aí mostram que o pessoal tem já feito algumas movimentações, é impossível não falar de uma oferta que foi a do XP, inclusive, é a maior baixa, mas antes, segunda-feira, segunda-feira a gente fala do Fox, IPCA 5.9, uau, e quanto que está a nossa Selic 6.5? Então, assim, basicamente, a Selic de 2021 está igual a 2020, 6.5. O spread começou a aumentar, a gente já está pensando no final do ano um juros real de 0.6, o que faz mais sentido, para mim tem que ser maior que 0.5 definitivamente, então aqui já tem um cenário um pouco mais favorável, sim, mas faz mais sentido. Não é um cenário favorável, porque isso significa um impacto muito grande na Selic, mas uma Selic a 6.5, a gente falando hoje, pode assustar muita gente, mas se a gente lembra dos 14 e que não tem tanto tempo assim, 6.5 não é uma coisa ruim. É claro que o ideal fosse a gente ficar abaixo, entre 6 e 5, mas também não é o fim do mundo, então não vai acabar com os fundos imobiliários nesse patamar. Os spreads vão ter que aumentar, existe uma correção, mas também existe uma força muito grande devido ao acomódito do minério, que subiu bastante, aumentando o custo. Isso reflete em qualquer outro investimento em desenvolvimento, fique mais caro, isso uma hora ou outra vai incorporar no preço dos ativos. Não está incorporado, em alguns ativos isso não está sendo incorporado, então isso tem que incorporar uma hora e para mim existe um ganho potencial nesse sentido. Não estou falando que é para você sair comprando, como eu disse, compre pensando que amanhã vai cair mais, mas compre, porque pode subir amanhã. Mais ou menos isso. Ah, tem tempo, então, claro que você tem tempo, o PIB está cada vez mais acelerado, o PIB, a gente já vê um PIB de 5%, isso já também é uma situação positiva. PIB positivo, IPCA é o que teria que segurar. Quando a gente vê que o IPCA começa a estabilizar, a gente ficaria mais tranquilo em discutir, ok? Então isso para mim é um divisor de águas, quando ele começar a ir talvez até cair, quando ele chegar no nível e parar ou cair, eu ficaria mais tranquilo, isso poderia ser um assunto bem positivo. O câmbio está cada vez mais baixo, hoje o dólar fechou a 5,02, então a gente já pode ver no próximo mês ou até no final desse mês, um câmbio aí abaixo de 5 reais, o que era pouco provável antigamente. Mas eu ainda acho que a gente precisa realmente mais vacinar, algumas cidades ainda estão críticas, a gente chegou a alguns marcos ruins, 500 mil mozes, essas questões assim. Então assim, não é uma situação fácil, mas com o número de vacinas que já chegaram e tudo isso, é mais possível a gente ver. E de certa forma a gente tem que ficar um pouco mais otimista para poder investir bem e para poder melhorar esse baixo consumo que está tendo e que só gera problema para o país, ok? Então vamos falar então quem está mais negativo e é claro que a gente tem que começar pelo XP-IN. O XP-IN fez uma... A XP, na verdade, para mim, não fez uma boa avaliação de momento, de mercado e de ativo e trouxe um ativo que é interessante a uma emissão abaixo do VP, o que trouxe o papel uma queda de 2,75. Hoje teve um volume bem grande para o tamanho do ativo, não foi uma estratégia pró-cotista inicialmente, porque por mais que o ativo possa agregar no futuro, quando você momentaneamente força uma venda ou força um ativo em baixa, gera problemas. Então, assim, não é uma situação que eu acho que eu fico confortável, não é uma situação que eu acho interessante, eu acho que eles não deveriam ter feito isso, mas eles fizeram, a questão é... O ativo não perdeu a qualidade, né? A grande questão é que existe uma força vendedora nos tijolos muito maior, até por uma comparação direta que o pessoal faz com a Selic. E a gente não vai falar que é errado, enfim, a gente vai falar que existe essa comparação. Existindo essa comparação, não dá para a gente não avaliar. E é claro que os ativos de tijolos são os que mais sofrem porque não repassam o yield, ok? Então, não conseguindo repassar e tudo isso acontecendo, a gente tem uma visibilidade um pouquinho mais complicada. Bom, o próximo aí é o Kizu. Kizu também caiu 2,49%, mas uma faixa de 115. Gente, tem que lembrar que o Kizu, na hora que vier a conversão, vale e vai para baixo, tá ok? Uma coisa bem legal, vamos falar em conversão aqui, a gente tem um aplicativo muito legal, que é o GDI. Ele está disponível tanto na App Store quanto na Play Store. Você vai baixar o aplicativo, chama FIFACIU GDI, ele tem as questões de emissão, tem conversão e também tem a parte do Close Friends, mas isso fica fechado para quem tem, mas tem vários dados gratuitos e a gente vai colocar mais. Então, se você quer ser notificado, se você quer receber informações, baixe o aplicativo lá, que você vai conseguir ver alguns dados do mercado. Muito legal isso. A gente vai trazer cada vez mais novidades, ativos e tudo mais, tá ok? Então, não esqueça de baixar o aplicativo, é muito legal. Ah, só para te dizer mais ou menos como é que funciona. Você vai baixar o aplicativo, fazer o cadastro, tem uma parte de criar conta. Assim que cria conta, você vai receber um e-mail automático na sua caixa de e-mail. Não esquece de acessar a sua caixa de e-mail e dar o confirmar. Se você falar que não recebeu, você recebeu, deve estar na sua lista de spam. Verifica a lista de spam, confirma. Assim que confirmar, você está autorizado de acessar. Você já acessa toda a parte gratuita do aplicativo, tá ok? Então, isso é muito claro, muita gente está com dificuldade. A gente deve soltar alguns vídeos aqui no canal para ajudar você a cadastrar, porque é bem tranquilo. Então, é interessante. E agora a gente vai falar do próximo ativo, que é o RBRF. O RBRF caiu 1.46. Também uma novidade aqui para mim, porque é um ativo bem interessante da RB. O XP e E é um outro... É engraçado, né? O ativo que está mais me deixando assim, cara, não faz o menor sentido, está lá no preço que está. O ativo de transmissão com RAP, ou seja, com uma receita programada alta, com potencial de aumentar, com uma necessidade de infraestrutura importante, tudo isso somado a pagando 10%. Eu, assim, eu não consigo... Eu não consigo, assim... Tem hora que o mercado, para mim, não faz sentido. Esse é um dos momentos. Ah, mas você está falando isso porque você tem a posição. Eu tenho a posição. Não vou se esconder isso, mas, assim, para mim não faz sentido. Não faz sentido porque eu calculo a tira, eu vejo os ativos, eu vejo a receita. Isso acontece também com outros ativos de FIP, não só com esse ativo. Os ativos estão sofrendo muito. Não existe uma crise de crédito. Isso é um ativo que tem um carrego interessante, pega juros barato nos programas desenvolventistas do governo. Enfim, não tem motivo de estar tão embaixo. É claro que não do Funk porque ele precisava estar 300% para cima, mas tão baixo é estranho também, tá ok? E FIE caindo, tijolo, ou seja, E FIE é tijolo caindo, caindo 1.30. RBR Properties caindo mais, RVBI caindo 0.39. FOF é complicado, né? FOF tem caído bastante, a não ser os FOFs que performam-se melhor. Aí tem que tomar muito cuidado que alguns FOFs performam-se bem. Quando faz a emissão, cai um pouco e o mercado desaba ele também. Então fique muito cuidado. Pense no futuro se você for entrar em FOF. Se você for entrar em FOF para pensar no yield momentâneo, lembre-se que FOF, parte do yield é ganho de capital. Ganho de capital não é recorrência. Então isso você tem que entender, isso você tem que entender muito bem. VILG 115, mais uma queda aí do VILG. Ótimo ativo, interessante, mas está naquele bolinho de tijolo que tem caído bastante. Os LOGS têm caído, a gente pode ver outros ativos aqui. RRCI caindo também. GCFF também, outro FOF na faixa dos 95. XP LOG 111, outro ativo de logístico caindo. Então assim, vários ativos de logístico caindo e alguém vem com uma emissão. Então o XPIM também realmente não foi um timing muito bom. A HGLG caiu, mas o HGLG, a emissão está lá atrás. A emissão está 159. Então para uma 170 vai ter spread. Ainda não saiu os relatórios, os prospectos, mas assim que sair a gente também vai fazer um vídeo, vai te explicar também se faz interessante, porque eles têm que mudar o tipo de viabilidade, como que eles vão fazer agora com o dinheiro. Até definir também quanto que vai captar. Ou o JP 100, uma queda de 0.44. E agora vamos falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. O ativo que mais subiu foi o AFHI com 94, uma alta de 1.04. Ativo interessante, a gente fez uma live com o gestor há duas semanas atrás. Então se você tiver dúvida sobre o ativo, veja essa live. A AF Invest, a Aralho Funds, é uma casa de crédito bem antiga. Ele tinha um AFCR, mas acabou o AFCR indo para uma outra casa de gestão. A XPCM 42, RECR 103, o RECR é um bom ativo com uma qualidade interessante. Hoje negociou por volta de 11 milhões, também bem acima do normal e mercado bem comprador desse ativo. Um outro ativo que eu estou vendo no mercado bem comprador é o XP Mall. O XP Mall está batendo aí na faixa de 4,71 milhões de financeiro, gerando aí uma alta de 0,89. BBPO subiu, HCML também uma alta de 0,88. RFOF, que é o da RB, o FOF da RB, para cima. Então também é um dos FOFs que subiram, então nem todos os FOFs caíram. Mas tem que lembrar assim, FOF é interessante para quem não está montando carteira, mas tem muita gente que está comprando com a visão errada. E assim, gente, tem que pensar que a gente está com um FX travado. A gente estava com um FX que chegou a bater o 2,900, fechou o 2,850 e agora a gente está nessa faixa do 2,815, por aí. Essa faixa é uma faixa que, por exemplo, a gente vai ver os FOFs realmente ganhando o preço quando a gente voltar para uma faixa acima de 2,900. E aí a gente vai conseguir realmente ver a recuperação dos FOFs. Os FOFs têm dados bons rendimentos e esses dois movimentos que vai depender um pouco do mercado reagir e o mercado só vai reagir quando o fluxo de caixa voltar. Isso a gente já falou várias vezes. Outro ativo aqui é o RB IV, com uma alta de 0,33. HGPO, 221. Ele saiu de 220 para chegar agora nesse 221. NCHB, 96. KNCR, 90. VISC, 117. HGRE, 131. HGRE tinha subido para 133, caiu um pouquinho, mas está ficando na faixa entre 130 e 131. Ele chegou, lembre-se que ele bateu 126. E a referência de VP está um pouco lá em cima. Lembre-se que a última oferta do HGRE, que foi uma oferta para fazer a obra, foi na faixa de 148, 146. Então, só para você entender o gap de onde o ativo estava na emissão e o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é parte do fluxo de caixa, mas tem que lembrar que ele tem uma vacância bem importante aí também. PVBI, 94.000, 0,64. Bom, pessoal, CVBI também, GCRI, MORE, bom, teve altas moderadas aí na faixa de 0,50. Nada muito diferente aí. E outras altas bem mais moderadas. Bom, tem que lembrar agora que hoje foi segunda-feira e o mercado acabou de acordar. Eu olho para as expectativas futuras e caíram, o dólar baixou e o índice continuou estável. Se a gente continuar vendo essa expectativa positiva e a economia responder, a gente tem um momento bem interessante aí de mercado, inclusive que pode ser positivo para a gente. Beleza? Olha, meu nome é Diogo, muito obrigado por assistir isso aí. Lembre-se sempre que eu sou um consultor financeiro, tiver alguma dúvida, vem falar comigo. A gente tem um programa, tem um canal de Instagram também, muito legal, que traz informações e a gente responde suas perguntas. Quer? Ficou com alguma dúvida? Coloque aqui embaixo sua dúvida, a sua informação e eu tento te responder, tá ok? Coloque aqui nos comentários que a gente sempre conversa. Grande abraço, Diogo, canal em FIFA.